Rapaziada, olha que da hora. Mais de um ano atrás, acho que abril do ano passado, eu fiz um vídeo falando sobre a possibilidade de termos uma faca lore arcos dourado, que é quando a faca lore tá tão desgastada, toda a ilustração some e fica apenas aqueles arcos dourados na skin. Fiz o vídeo, na época, simulei como seria a skin na thumbnail, mostrei que não existia, que não era possível. Por exemplo, a M9 Lore, seu float máximo é 0.65, em Battlescares. E uma M9 Lore com esse float ou próximo não chega nem perto disso, tem muito amarelo, tem ali os arcos dourados, mas tem muita ilustração além dos arcos dourados. Agora, olha que bacana, que louco. Na época me deram hate, tá? Na época falaram que eu tava inventando, que isso nunca aconteceria. Enfim, saiu a Operação Reptide, Reptide Case, temos agora a Butterfly Lore e a Butterfly Lore não tem limite de float. O Battlescares chega até 0.99, até agora não droppou nenhuma Butterfly Lore 0.99. A com maior float no mundo por enquanto é uma 0.98. E olhem só, ela tem o pattern dos arcos dourados, tá ligado? Tudo tá desgastado, menos os arcos dourados. Ah, mano, cadê os caras que deram hate aquela época? Enfim, olha que louco, mano. Isso que é uma 0.98. 0.99? 0.999, não sei. Nem essas micro manchinhas deve ter. Enfim, cara, sensacional, mano. Eu curti, eu curti. Ó, guys, essa é uma Butterfly Lore Factory New. Sensacional, não tem nem o que falar. Aqui, a Butterfly Arcos Dourados. Tudo desgasta, menos os arcos dourados. Cadê a rapaziada que me criticou naquela época porque eu levantei uma teoria? Demorou mais um ano pra acontecer, mas aconteceu. E é isso que importa.